O pagamento da nova rodada do auxílio emergencial começa na próxima terça-feira, dia 6 de abril. Mas a consulta para saber se você tem direito ao benefício abre hoje. Vamos conversar então com o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, como é que essa consulta pode ser feita? Bom dia para você. Olá Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, essa consulta já pode ser feita por quem já é inscrito nos canais digitais da Caixa Econômica Federal e também pelos participantes, pelos integrantes do Cadastro Único do Governo Federal. A consulta deve ser feita pela internet no endereço que aparece aí na tela. Quanto à forma de pagamento, ela segue o mesmo do ano passado por mês de nascimento e recebimento em contas sociais digitais da Caixa para evitar aglomerações nas agências. Também terá escalonamento para o pagamento, para o recebimento dos saques, das quatro parcelas previstas. E como você disse, Renata, o pagamento já começa na próxima terça-feira para os nascidos em janeiro e o cronograma segue até 30 de abril para os nascidos em dezembro. Já os saques dessa primeira parcela estarão disponíveis a partir de 4 de maio. Para os beneficiários do Bolsa Família, o recebimento nada muda. Eles receberão os repasses de acordo com o calendário já estabelecido do programa. E de acordo com o governo federal, de acordo com o cálculo do governo federal, mais de 40 milhões de famílias vão receber o auxílio. Renata, com você. Certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações.